Música Sou daquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Quando fosse acabar assim Só agora acredito Muito obrigado Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir Chega de tantas mentiras Essa música eu gosto da Essa é a melhor né Essa tu gosta Eu gosto daquela Daquela Eu gosto até de tudo Essa é só de tudo Todo aquele sonho que sonhei Mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Eu vou te mandar Que tudo fosse acabar assim Só agora eu te mando Acreditei no seu valor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Bebendo Obrigada Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir Eu vou seguir em Porto Alegre Meu sonho não acabou Então eu vou seguir em Porto Alegre Chega de tantas mentiras Chega de certo Amor Que é bom Um sonho não age